Queridos amigos e irmãos, em alguns momentos da história da Igreja, emerge a necessidade de reforma. Reforma da Igreja toda e de cada cristão, que no seu próprio caminho espiritual deve absolutamente deformada reformar. Isto é, dar nova forma ao que se tornou disforme em relação ao Evangelho. Mas essa exigência universal de reforma é fundamental para aqueles que, na Igreja, têm a responsabilidade de governo ou são figuras exemplares para todos os cristãos. O Papa, nós bispos, os presbíteros, os monges. Lembro a reforma gregoriana tentada pelo Papa Gregório VII, no século XI. A reforma amarga e muito curta do papado realizada na pessoa do Papa Celestino V, no fim do século XIII. O caso do eremita eleito Papa contra a sua vontade e depois induzido ou forçado a renunciar por ser impotente diante das manobras da cúria e das intrigas dos cardeais. Mas não podemos nos esquecer também de outras tentativas de autoridade por parte daqueles que, diante da corrupção desenfreada e especialmente romana, pediam a reforma da Igreja no papado e em todo o corpo eclesial. Podemos aqui recordar, ao menos, outros dois papas. Adriano VI, holandês, eleito Papa em 1522, logo encontrou muitas oposições, até mesmo por parte da cúria, por causa da sua vida austera. Enquanto já se expandia a reforma de Lutero, o Papa Adriano se mostrou decidido na luta contra os maus costumes, sobretudo dos eclesiásticos, e pediu uma limitação das despesas da corte, promoveu uma vigilância sobre o uso do dinheiro e sobre a administração lucrativa das indulgências, e iniciou uma drástica redução dos escritórios curiais. Reconhecendo as razões do movimento protestante, chamou a Igreja a uma reforma, defendida também por Erasmo, mas fracassou na sua tentativa. Ele morreu depois de um ano e alguns meses de pontificado, com apenas 54 anos. Permanecendo nas reformas tentadas pela cúpula, encontramos também o Papa Marcelo II. Como bispo e cardeal, ele tinha participado antes do Conselho de Trento, contestando aquela cúpula à qualificação de representar a Igreja Universal, pois ele diz que estavam ausentes tanto o Oriente Cristão quanto os reformados protestantes. E em 1555, ele foi eleito Papa, manteve o seu nome de batismo e rejeitou qualquer pompa e Fausto Triunfais para a sua coroação como Papa. Logo, se mostrou convencido da urgência da reforma da Igreja, começando pela cúria, e da vida de padres e monges, já acostumados a abusos e, às vezes, comportamentos escandalosos. Ele não concedeu favores aos parentes dos padres e assumiu ele mesmo com rigor um estilo de vida evangélico pobre e humilde. Mas, o seu pontificado durou menos de um mês. Outras tentativas foram feitas pelo Conselho de Trento, em particular, através da obra de alguns bispos e santos fundadores ou reformadores de ordens. Significativamente, os historiadores já não falam mais de contra-reforma, mas sim de reforma católica. Mas, a necessidade de reforma emergiu novamente com força no século passado, como testemunha o próprio título de uma obra fundamental de um dos grandes teólogos do Conselho Vaticano II, o padre Ivis Congar, verdadeira ou falsa reforma na Igreja. Assim, o Papa João XXIII e o Conselho por ele desejado, continuado e elevado a cumprimento por Paulo VI, realizam uma reforma tanto do estilo do papato, quanto de toda a vida litúrgica e espiritual da Igreja, quanto ainda do modo de ser dos cristãos na companhia dos homens. Esse início de reforma, que recomeçou com Bento XVI, hoje foi retomado fortemente pelo Papa Francisco, que, a esse respeito, foi explícito desde o início do seu pontificado, manifestando o desejo resoluto de uma Igreja pobre e missionária e misericordiosa. Esse seu programa, essencial, requer reformas em diversos níveis, desde a reforma do exercício do papado até a unidade visível das igrejas cristais, das estruturas da cúria, que devem estar a serviço do Papa e, ainda mais, a serviço das igrejas locais de todo o mundo, até o estilo de vida de todos os eclesiásticos. E isso, simplesmente, em nome do Evangelho, do qual o Papa Francisco quer ser servo e ministro. Há dois anos e meio, o sucessor de Pedro, Papa Francisco, que gosta de se definir como Bispo de Roma, a Igreja que preside na caridade, mostrou que quer ser, em primeira pessoa, um realizador daquilo que prega. Não é um rigorista, nem propõe uma interpretação literal do Evangelho. Não quer exercer um ministério de condenação, mas pede que os cristãos se reconheçam pecadores, porque essa é a sua realidade, e não sejam corruptos, cínicos, duros de coração, insensíveis às exigências do Evangelho e à contínua conversão que isso requer. As resistências que o Papa encontra fazem parte de uma necessidade, podemos dizer, predita por Jesus aos seus discípulos e por ele sofrida. Quando aparece o justo, então o ímpio se desencadeia. Quando algumas vidas cristãs conseguem fazer brilhar o Evangelho, então irrompem as trevas. Quando alguém anuncia o Evangelho e o vive, então lhe atiram pedras. Quanto mais o Papa Francisco realizar a reforma da Igreja, mais pesada será a cruz sobre as suas costas. Ao lado do reconhecimento e da gratidão dos cristãos que tentam viver o Evangelho e dos justos, até mesmo não cristãos, ao lado do reconhecimento dos pobres, aparecerá o desprezo, a ofensa dos poderes mundanos internos e externos ao mundo eclesial. Um cardeal de Roma declarou, esse Papa começa a dar medo. Medo a quem? Àqueles que são surdos às exigências da justiça, àqueles que não querem escutar os pobres, àqueles que gostam de se servir dos outros pelo seu poder, pela sua afirmação, pelas suas riquezas. As supostas revelações destes dias, que não constituem uma grande novidade, certamente ferem aqueles que acreditam na justiça e amam a Igreja. São indicadoras do mistério de iniquidade em ato, como já denunciava Bento XVI, até mesmo no espaço preparado justamente para a justiça e o serviço dos irmãos e das irmãs. Não gastaremos nenhuma palavra para comentá-las. Isso significaria alimentar ainda mais fofocas e murmurações que o próprio Papa Francisco denuncia constantemente como atentado à verdade e à caridade. Não cedamos à calúnia fácil demais, não condenemos ninguém sem tê-lo escutado e tenhamos uma visão realista, até mesmo da curia, onde trabalham com dedicação, competência, transparência e honestidade homens que buscam também no exercício do governo exercer e viver o Evangelho e o ideal de serviço é feito com amor e lealdade ao Papa e a todas as igrejas. E se é verdade que um cristão não pode falar de pobreza e viver como um faraó, como disse o Papa Francisco, continua sendo verdade que falar de pobreza nos faz corar a todos e que a palavra pobreza queima os lábios de quem a pronuncia. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.